Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu já vim compartilhar com vocês aqui um tutorial de maquiagem na base de enquetes do Instagram. Eu resolvi trazer uma enquete lá no Instagram e vocês decidiram como seria a minha maquiagem. E eu espero que vocês gostem de vídeos assim. Se tu gosta, amiga, não se esquece de clicar no gostei porque vai me ajudar na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. Para quem é novo e não é inscrito ainda, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para quando sair vídeos novos vocês não perderem. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, o link vai estar aqui na descrição. E eu quero te recomendar também um curso muito completo de maquiagem. Esse curso é profissional e ao concluir o curso você vai receber o certificado. Neste curso você vai aprender como fazer maquiagem profissional, maquiagem para noivas, técnicas de olho, contorno, delineado gatinho, design de sobrancelha. É um curso muito completo para você que quer se tornar um maquiador, tem o desejo de se profissionalizar nesse ramo ou para você que quer ter uma renda extra por mês e está desempregada. Então é um curso maravilhoso que eu super recomendo para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Para vocês, acessando o primeiro link na descrição, você verá o depoimento das pessoas que adquiriu e amou. Estava tendo uma renda extra em torno de R$ 2.000, R$ 3.000 por mês. Tem vários comentários lá, experiências das pessoas que fez esse curso. Lembrando que o certificado que você vai receber ao concluir esse curso, ele é reconhecido em todo o país. E o pagamento desse curso é único e está com preço promocional por tempo limitado. Então não perca tempo, amiga. Acesse o primeiro link na descrição. Bom, agora vem comigo para o passo a passo dessa make. E a primeira perguntinha que eu fiz na enquete foi Eu faço uma maquiagem natural ou reboco? E com 55% dos votos, vocês escolheram uma maquiagem mais natural. Então eu vou aplicar assim pouca base, um contorno um pouco mais leve. Então eu vou iniciar fazendo a preparação da pele. Gente, agora eu vou aplicar esse contorno em pó. Gente, eu vou aplicar esse iluminador aqui. Então eu vou aplicar esse vídeo. E eu perguntei na enquete qual blush eu uso, laranja ou blush rosa. E com 62% dos votos, vocês escolheram um blush rosa. Gente, eu vou usar esse rosa aqui, num tom mais clarinho. Gente, eu perguntei para vocês também qual cor da sombra eu devo usar. Eu uso uma sombra rosa ou marrom. E com 68% dos votos, vocês escolheram uma sombra marrom. Aí eu vou fazer aqui o esfumado e a aplicação dessa sombra. Gente, eu vou aplicar essa sombra aqui, ó. Gente, eu perguntei também qual delineado eu devo fazer. Se é o delineado normal ou delineado gatinho. E com 67% dos votos, vocês escolheram um delineado gatinho. Então eu vou fazer a aplicação com esse delineado líquido. Gente, olha o delineado que eu fiz. Depois eu trago o passo a passo completo. E eu perguntei para vocês qual batom eu devo usar. Eu uso um batom mais claro ou um batom mais escuro. E com 51% dos votos, vocês escolheram um batom escuro. Eu botei. Para finalizar, eu deixo o cabelo liso ou com cacho. E com 58% dos votos, vocês escolheram cacho. Então eu já volto. Gente, esse é o resultado final da minha maquiagem. Eu não consegui colar os cílios postiços. Estava dando muita dificuldade. E aí eu pulei os cílios postiços dessa enquete. Mas, gente, esse é o resultado que eu consegui fazer de cacho no meu cabelo. Porque eu fiz com a chapinha. Então eu não tenho tanta prática. Mas eu tentei aqui, ó. Esse foi o melhor que eu consegui. Esse daqui foi o resultado final da minha maquiagem. Que vocês decidiram na base de enquetes lá no Instagram. E o meu cabelo não ficou tão cacheado. Ficou um pouco ondulado. Porque eu não tenho muita prática em fazer cachos com a chapinha. Nessa de hoje só faltou os cílios postiços. Mas eu apliquei a máscara de cílios aqui. Que é super alongadora. É a máscara da Ruby Rose. Eu vou mostrar pra vocês a máscara. Gente, a máscara que eu apliquei foi essa. Trópico. Da Ruby Rose. Essa daqui é maravilhosa. Porque dá aquele efeito, assim, de cílios postiços. Não é tão indente com a cílios. Mas dá aquela levantada nos seus cílios. Aquela realçada. Deixa como se fosse um cílios postiço. Eu gostei muito do resultado dessa máscara. E, bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Esse foi o resultado da minha maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos, assim, na base de enquete. Comenta aqui embaixo. Deixe suas sugestões aqui nos comentários. Que eu estarei lendo todos os comentários. E é isso aí. Não se esquece de clicar no gostei. Se inscrever no canal. Um beijão. E até o próximo vídeo.